Fala aí galera, tô aqui na missão de conseguir um Lapras, tá difícil Fala pessoal, eu sou o Diazgon, vocês não tão vendo, mas eu juro que tem um Lapras por aqui Olha ele embaixo, ele debaixo d'água Galera, estou aqui na minha missão de tentar capturar ele Levou tempo pra caramba, porque ele é um Pokémon ultra raro Mas eu finalmente consegui achar o de level 31 e eu vou capturar ele com toda vontade do mundo Para ser o sexto Pokémon do nosso time Sim, eu sei que muitos, mas muitos de vocês me pediram pra eu colocar, na verdade, o Swampet Eu sei que muitos de vocês querem pessoal, mas eu peço desculpas Eu não consigo colocar o Swampet porque o Mudkip é muito difícil de conseguir Precisa que chova, eu nunca vi chover, sequer chover nessa série até agora Eu não sei porque, não sei se é porque, às vezes na textura não tem chuva, não acho que é isso não Mas eu nunca vi chover aqui, velho, precisa que chove, tá no pântano e é um Pokémon ultra raro Eu tentei, antes de vir atrás do Lapras, eu tentei encontrar o Mudkip no pântano Mas não rolou, galera, desculpa mesmo Eu sei que, como eu disse, muitos de vocês gostariam, mas não deu Não deu, velho, não deu Vai ser o Lapras, que é um Pokémon que eu já queria ter a maçã de tempo E eu acho ele muito bonitinho, eu gosto de verdade dele Nós temos três Ultra Balls aqui, vamos ver se a gente consegue capturar Eu arrisco que ele vai ser bem chatinho de conseguir, cara Ele vai ser bem... Olha lá, pra ir que eu não consigo nem ver onde ele tá, velho Tá, beleza, não tem problema Vamos de Ultra Ball de novo O Abomasnow, galera, ele tinha um ataque que botava pra dormir Mas eu acabei tirando ele, tá ligado? Falta que faz um Gengar agora pra botar um Hypnose Não, capturamos, de segunda Não foi tão difícil assim, não O nosso Lapras até que é bem grande, galera Mas na verdade ele é grande por ser grande Porque, olha só Os status dele é ordinário e a nature dele é haste Que aumenta o speed e diminui a defesa Cara, eu acho que por um lado é bom E por um outro lado é ruim Por quê? Com o speed aumentado, pode ser que o Lapras ataque primeiro Eu não sei O problema é que como a gente vai enfrentar um ginásio de terra Eu acredito que a maioria dos ataques vão ser físicos Então a defesa dele baixa vai ser um problema Mas como nem eu falei, galera Lapras é Pokémon mega raro Então, infelizmente, é o que vai ter pra hoje Não vou atrair outro Lapras, não Aí agora eu vou desativar o XP Share Para os meus Pokémons não ganharem a experiência dele Como vocês podem ver, todos já estão no level 65 E aí agora a gente vai treinar no Bioma de Mesa O nosso Laprasinho Para a gente poder ir para o ginásio E conseguir mais um Insignia Tudo é certo, né? Chegou a hora, galera Treinei bastante Vambora Estou com o Poké Chart aqui aberto E aí, pessoal Antes da gente começar Como eu estou com muitos Pokémons de água Eu gostaria de fazer um desabafo para vocês Muitas vezes já me zoaram, né? Que Pokémons Eu sempre achei que Pokémons voadores Eram fotos contra Pokémons de água E vocês sempre falaram Jess, não é Não é Mas pensa comigo, galera Deveria fazer sentido Porque Vamos pensar Quais são os Pokémons do tipo água? Geralmente são Pokémons Que se referem a animais aquáticos Então você tem peixe, tartaruga e tudo mais E quais são grandes predadores Desses tipos de animais Muitas vezes são as próprias aves mesmo Então por isso que eu sempre achei isso Mas não é Talvez eles não tenham colocado isso Porque, sei lá Ia ser muitas vantagens Que o Pokémon voador ia ter Não sei Olha a Insignia como é que ela é, mano Como é que Deixa eu ver qual que é essa bed Que a gente vai ganhar Bed É a É a Quake Bed Hum, da hora Joguei muito Quake já Vamos lá Vamos começar Nossa, não deixou nem eu respirar Quagsmeyer Por que que tem Mano, eu detesto o Quagsmeyer Quagsmeyer agora Ele é de Ele é de terra, galera Ice Beam nele na cabeça dele Olha, ele atacou primeiro Nossa Ainda bem que ele evitou Stone Edge Tá Vamos de Ice Beam De novo Podia congelar, né Stone Edge Não matou Não matou Aí, galera Esse Brine Que é um ataque muito da hora Que é o seguinte Se o Pokémon Tiver com metade da vida Pra baixo Ele dá o dobro de dano Matou Golem Golem Eu vou de Hidrobomba Não erra, não Isso Levou É Sempre Sempre esses últimos Todos os Pokémon agora Tem o Tayuzinho Até o final lá Todos eles usam O Focus Sesh Agora Ah, ó Por que que eu mandei o Gigadrain? Eu nem sei por que eu mandei o Gigadrain, galera Beleza Um Gligar Vamos de Gigadrain De novo Também não tomei dano, né Não precisava ter usado isso Vacilei Aérea Waze Beleza Vou de Gigadrain agora Beleza Nossa, mas recuperou muito pouco Ah Mas eu vou ganhar Eu vou ganhar Qual que é melhor? Leaf Storm Vou de Leaf Blade Que é garantido Nossa, vacilei Deve ter usado o Gigadrain Que eu ia ganhar mesmo Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal Status Do meu Sceptile Eu esqueci, mano Leaf Storm Ah, ele dá 130 de dano Beleza Tá, mas o problema é que Esse Leaf Storm Parece que diminui o Special Attack Não Não era pra enfrentar agora, não Tá, ó Apareceu o Pillow Swine Pokémon de gelo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, galera Ah Ah Vai ficar difícil, né, mano Eu vou usar o Leaf Storm Vou dar aquele dano cabuloso Matou Nossa, é forte mesmo, hein Jesus Ah, mas Leaf Storm de novo Nossa senhora Ô, Sceptile Respeito Respeito os caras, filho Você tá muito Desrespeitoso Jesus Ô, Sceptile Para aí, né, mano Ô Ô, dá espaço pros outros Nossa, mas que 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 ginazinha apertada, hein Meu Deus do céu Vamos de Vamos de Blastoise Isso Bota o Blastoise aqui na primeira Ó Beleza Vamos de Blastoise Doug Trill Tá, vamos de Vamos Mega Evoluir ele Lógico E vamos de Nossa, tô com Rain Dance ainda Meu Deus Hidrobomba Cadê? Cadê meu Mega Meu Mega Brastoise Eu quero ver Beleza Será que ele vai atacar primeiro? Não Não atacou Mas tudo bem Acerta Isso, acertou Eu odeio isso Eu vou de Aquateio Porque só precisa dar um Tide de vida nele também Não precisa de Só pra garantir a vitória Acabou já Tá, vamos de Abomasnow agora Abomasnow Xablau Nossa Sun Slash Da hora Da hora Ó O Blizzard Ele é muito bom Vamos de Wood Hammer Eu vou tomar dano Mas vambora Eles vão sem Storm Não Não, acertou Beleza Nossa senhora Já foi? Que esse Meowth Querer me enfrentar? Vamos de Glacium Que eu sei que vocês gostam Glacium Ou Deus Seu Duai Que eu não sei falar o nome Vamos de Deus Seu Duai Deus Seu Duai Porque o Glacium já participou de batalhas Esse aqui nunca participou Né galera Então Só pra garantir que realmente vai ser ele Sai Meowth Ei Ué Já enfrentei esse cara? Uai Já foi já? Não Não é o Meowth Toda hora eu tô achando Vai, vai Dá um Energy Ball nele Pra ver se ele Aquieta o facho Nossa senhora Tá A gente já enfrentou todo mundo Sério mesmo? É porque a gente enfrentou esses caras Assim que a gente subiu Já destravou a batalha com eles Tá Não foi Não foi Já foi Quer dizer Foi na verdade Tá e agora? O que eu faço aqui? Ô Ei Como é que Ah tá Aqui Não Mano Eu tô me sentindo muito burro Será que eu tenho que quebrar isso aqui? Eu vou quebrar Eu não sei o que eu tenho que fazer Mano Como é que eu O que eu tinha que fazer aqui? Tem até a saia Não, não Pera, pera, pera Eu tenho que entender qual que é a lógica desse ginásio Mano Eu nunca gostaria que eu quebrasse Vou fazer o seguinte Vamos aproveitar que eu tô aqui do lado mesmo E vou recuperar a vida dos meus Pokémon Ah Parece que tem uma passagem aqui Não é bem uma passagem não Porque tá cheio de lava Como é que eu vou passar isso aqui? Ui Quase que eu caí na lava Você tá doido Tem uns caras aqui, ó Boa Tem Será que esse cara é o líder? Hã? Tinha um teleporte? Que? Que isso? Será que ele é o líder do ginásio? Pera Mano Tá Esse negócio tá funcionando direito Não, velho Pera Calma Aí faz assim É isso Mano Eu não tô entendendo nada Eu vou Ah, mano Eu quero saber Vocês me Tão me provocando Olha só Por que que eu não sei se ele é o líder do ginásio? Ele tá muito sozinho ali Beleza E... Mas geralmente Ele tá com skin padrão Só que Aqui Tem uma casinha, ó Com mais caras Tá ligado? Ó Eu não tô entendendo nem nada, mano Eu tô Esse ginásio que tá muito confuso Pra minha Minha Tecnologialidade Olha aí, velho Olha lá Esse cara aqui não é líder de ginásio Beleza, ó Crocodile Esse Pokémon é da hora, né? O Ash tinha aí um desse Um de Energy Ball Au Nossa, tadinho Não, não deixou nenhum bicho respirar Vamos de Leaf Storm Esse ataque é bom demais, mano Jesus sacramentado Vamos de Leaf Storm de novo Se o Sceptar atacar primeiro Ah, pra mim é isso, velho É o Focusset Ou eu não sei se é Barry Tá bem que você errou, ó Se ferra aí, ó Vamos de Leaf Blade agora Boa Gliscor Gliscor Nossa, não deu dano nenhum Tá, ele aumentou a agilidade dele Bom, ele Eu não sei o Gliscor o que ele é Mas vamos lá Será que ele já perdeu muito o Special Attack? É por isso que ele tá dando tanto dano? Pode ser, galera Leaf Blade Ai, Earthquake Nossa O Giga Drain Ele vai ser muito ruim Porque ele já baixou, eu acho Mas o Special Attack É, não deu nenhum tempo Vai lá, Pras Mostra pra ele como é que faz com o Brine Você já tá com metade da vida? Nossa, mandou um Curse em mim Brine Matou Beleza Um Gligar Ice Beam Sobreviveu Beleza Venceu Cleidon Ih, Pokémon Psico Oh my God Nossa, o Septite Tinha um Ataque de Inseto E eu Tá, tudo bem Vamos de Hidrobomba Ou não, né Não vamos não Gláceo Vai Gláceo Você vai atacar primeiro, não vai? Cara, você podia muito acertar esse Blizzard Não acertou Não, ele não atacou primeiro Acertou Boa Boa, garoto Beleza, galera Levamos Mas apanhando Agora ferrou Eu não tenho Pokémon nenhum aqui Woodhammer Nossa Meu Pokémon Abomazinão Morreu Ferrou, bicho Sobrou ninguém Ah, é um Pokémon aquático Ah, nem Aí você me ferrou, mano Aí você me ferrou E elétrico ainda Ô, mano O que é esse Pokémon? O que é esse Pokémon? Ele é de terra, por acaso? Isso como eu estou falando Alguma nubada, galera Eu acho que eu vou perder essa batalha Porque eu estou sem Pokémon É, ele tem ataque de terra, né Skull Bash Nossa, não vai dar nada Nossa, eu estou ferrado, galera Eu vou Vou, vou, vou Vou com tudo Hoje eu não fico de fora Ah, errou Para, mano Ah, ele tem É porque é de dois turnos, né O Gláceo Nossa, ferrou Eu vou perder Não acertou Nossa senhora Ah, tem mais um Ah E ainda é um Pokémon de gelo Ah, isso aí Meu Meio Pra caramba Earthquake Acerta de novo o Blizzard Eu não tenho nem o dinheiro de pedir Porque ele acertou duas já Acertou, velho Nossa senhora Eu não posso reclamar não, viu Nossa Morreu? O que é isso? Hã? Ele O que aconteceu aqui? Que eu não entendi nada Eu estou com a leve impressão, galera Assim, eu vi que tem um Mega Boss ali Eu estou com a leve impressão Que eu enfrentei Eu estava enfrentando o líder do ginásio E nem percebi, velho Eu acho que rolou isso mesmo Porque quando eu vi Eu estava lá embaixo Eu nem sei como é que eu vou parar lá embaixo Eu estava aqui em cima Calma, ó Aí, ó Ah, eu fui jogado aqui, ó Tem algum cara aqui Querendo me enfrentar? Calma, ó Eu vou bem devagarzinho, ó Tem um cara aqui Não, ó Eu estou aqui Foi esse cara, não Esse cara não é líder de ginásio porcaria nenhuma, não, velho Energy Ball Não mata, não Ah, não Mas que porcaria, velho Porque o Decidueye, galera Ele é um Pokémon Fantasma também Eu esqueci Eu tenho que tirar ele, tá ligado? Vamos lá Leaf Storm Ele não pode ser o primeiro Pra enfrentar esse Crocodile, velho Todos menos ele Leaf Storm Ah, não matou Ah, mano Avalanja Porcaria, mano Que ódio desses ataques aí Beleza Esse Pokémon aqui vai ser chato pra caramba, velho Whis Whis Cache Nossa, muito chato Muito chato Ah, congelou Boa Isso é bom demais Eu vou de Woodhame Eu quis Ataque da coisa pra caramba Tá congelado? Tá neném Se ferrou Trouxa Beleza Matamos também Rouba Mas não, filho Ele só vai sentar na porrada Beleza Pessoal Acho que agora sim acabou Agora é o líder do ginásio Nós perdemos a última batalha Porque eu tava com menos Pokémon mesmo Eu fui enfrentando Ele foi recuperando minha vida, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ah, é pra batalha final A gente pode pegar aqui, por exemplo Uns Ice Uns Water Uns Grécia Embora tipo assim, né galera? Vai ser só pra um, mano Vamos pegar aqui uns Ice Dá pra esse aqui Dá pra esse aqui O Water A gente dá isso aqui Vamos pegar esse aqui também Não sei por que eu não dei Tá bom Só vai um que vai poder usar mesmo E eu não sei se Acho que se não me engano Não pode nem Mega Evoluir E usar um movimento Z Na mesma batalha Então não é canse nosso Enfim Eu devia ter pegado antes Mas não tem problema não Tamo de boa de qualquer jeito Cadê meu ginásio Aqui ó Então tamo de boa de qualquer jeito Conseguimos vencer todo mundo E agora é o líder do ginásio O que eu tô estranhando, galera É que esse treinador Ele tá com uma skin padrão de treinador Não é uma skin diferenciada O legal é que é um ginásio de terra E tem uma piscina aqui Pra Pokémon aquático Ah, traga-se os Pokémons aquáticos Que tem vantagem contra a gente Pra poder se divertir Ai, você tá doido Vambora, galera Vamos começar então a batalha Eu te desafio Equal Vamos batalhar Pã, 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 pã Dug, trio Trio, 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 trio Vamos usar uma Energy, energy, energy Bom, ele usou Self-Rock Tá Ah, não matou, lógico, né É lógico Como todo do Pokémon Ele vai ter, né Como é que Aquele É aquele roubadinho Não é roubado Eu sei que é estratégia, galera Foi mal Mas que é irritante, tá ligado Toda hora aparece um Pokémon Com um Fox 7 Eu não sei se isso é Barrier e Fox 7 Deixem nos comentários, galera Dolphan 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 é legal, mano Eu acho que tinha um desse, cara Esse Pokémon é legal Olha lá Também É só pra aguentar mais um E me levar a fraga Ah, velho Vamos de Glação Que eu vou de Quick Attack Aqui, ó Quick Attack Toma Toma na Jabiraca Rhyperior Eu não sei se eu uso Z-Power Será? Sub-Zero Slammer Isso parece ser muito louco Nossa Que desperdício de Z-Power Ah, nem Nossa Eu mereci morrer mesmo, velho Vai se ferrar, mano Vamos de Mega Evolução Hidrobomba Caraca, mano Esse ataque foi um lixo É porque o Rhyperior é de pedra também? Sei lá Eu não sei Eu não sei se é de pedra, não Parece que é uma besteira Isso aí Respeito Blastoizão Hidrobomba Ah, vamos de Hidrobomba, né Por que eu não vou? Endure Não vai matar, quer ver? Eu falei, velho Mas que trem chato, velho Ah, Jazz Essa é estratégia É, mas todos tem que ter isso Aí ele vai me dar uma porrada Que vai me levar Quer ver, ó Vamos de Aquateio Não me levou, pelo menos, né Beleza Eu tô vendo todas as batalhas Poderiam ser muito mais fácil Esses caras que esse Foco 7 do caramba Aê Marowak Tchau, Marowak Vai pra, vai pra Vala Tchau Foi pra Vala Ganhei Meu Deus do céu Foi fácil Foi fácil pra caramba Perdi dois Pokémon Isso porque eles ficam Cusando essas Pocárias Desses Fox 7 Toda hora Jesus amado Eu cuspo pra conseguir um Os caras conseguem a rodo Pra todos os Pokémon do time Que que é isso, mano Ah, pelo amor de Deus Tô brincando Pode ser que seja uma Berry também, né Não tô sabendo Deixa aí nos comentários, galera Vocês acham que isso é Fox 7 Ou é Berry Qual que dos dois será que é? Às vezes nem tem Berry que faz isso Às vezes tem Berry que faz isso Eu não sei Eu não sei o que as Berry fazem Eu sou ignorante Aí agora Só pra poluir mais o cenário Vocês falam Jazz, faz um lugar Pro seu Pro seus negocinho De insignia Por favor Tá uma vergonha Sua casa Eu sei disso Aí ó Ó que doido, galera Ó que chique, ó Mas aí vem aqui, ó E bota aqui, ó Xablau Ó Quake bed Vai vir aqui, ó Em cima da janela Não, vai vir aqui, ó Meu Deus Que coisa Tá muito feio Não, não, não Pra ficar mais feio ainda Ó, ó Vamos botar aqui Desafio não foi difícil O líder do ginásio Não foi difícil Definitivamente Ele foi muito fácil Mas antes de ir embora Eu gostaria de pedir Algumas sugestões pra vocês O que a gente pode fazer em seguida Eu já descobri o ginásio De pokémons do gelo Eu vou revelar ele No próximo episódio Embora muitos de vocês já viram Mas eu gostaria de fazer Outras coisas Antes de ir pro próximo ginásio, galera Por exemplo A parada da hora Que a gente poderia ir atrás Que não vai ser fácil É do último desses Espirituzinhos aqui, né O Azelf Tem uma Sprite Agora falta o Ux O Ux Com ele A gente vai poder ir atrás Dos pokémons lendários Do Diamond Pearl Que é o Palkia O Dialga E o Giratina Então seria muito Uchi atrás dele Só que, né Porque é uma lendária Não é como se eu fosse No pubioma Aquele da Spawn E ele fosse aparecer Longe disso Mas vamos ver, galera Deixa nos comentários O que vocês gostariam de ver Eu fazendo aqui ainda na série Beleza? Porque, querendo ou não Acho que a próxima É a última insígnia De um tipo de ginásio Que a gente não enfrentou ainda Falta só o de gelo Então, deixa aí nos comentários Lembrando que Não é que acabou os ginásios Que acabou a série Não, a gente vai começar depois A criar treinadores Pra gente poder enfrentar Então você que tá Morrendo de vontade De ver o Salamence em ação Que até agora nada Vai ser aí que ele vai entrar Meu parceirinho Vai ser nessa hora Que ele entra, tá ligado? Na hora que a gente for enfrentar Um ginásio de Pokémon Tipo Dragão Tá ligado? Então é isso Ficou por aqui, pessoal Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau